Atenção, Coronel Pacheco, notícia urgente! Saiu o edital do concurso da Prefeitura com 65 vagas e remuneração até R$ 5.200. Se você quiser conquistar uma dessas vagas, cola comigo nesse vídeo até o final. Na aula de hoje, eu, professor Paulo França, vou bater com você os pontos do edital e, é claro, resolver questões da banca IBGP, que é a organizadora do concurso. A partir de agora, é sangue no zóio, pão de queijo na vê, porque eu sou mineiro, vem comigo buscar a sua vaga no concurso de Coronel Pacheco. Concurso Prefeitura de Coronel Pacheco, edital publicado. Informática é comigo mesmo, professor Paulo França. Na aula de hoje, tem questões da banca IBGP e análise do edital. Vamos aos detalhes. Organizadora é a IBGP. São 65 vagas para cargos em nível fundamental, médio, técnico e superior. A remuneração, dependendo do cargo que você escolher, pode variar de R$ 1.320 até R$ 5.223. Se liga no calendário, meu aluno. As inscrições começam no dia 4 do 12 de 2023 e vão até o dia 4 do 1 de 2024. Provas marcadas para o dia 4 de fevereiro de 2024. Mas é claro que o meu aluno sangue no zóio, pão de queijo na veia, vai ficar de olho na página da IBGP para qualquer possível modificação. Seja na data das inscrições ou até mesmo na data das provas. Ah, professor, esse concurso da Prefeitura de Coronel Pacheco era muito esperado, vai ser muito concorrido. Tem problema não. São 65 vagas. E você só precisa de uma vaga. Aproveita, coloca nos comentários desse vídeo. Eu vou passar. Afinal de contas, palavra tem poder. Se liga nos cargos, meu aluno. Olha só a relação. Se você quer concorrer, por exemplo, para auxiliar de serviços, você precisa de nível fundamental. E são quatro vagas totais. Reuneração de R$ 1.320. Nível fundamental aqui incompleto. Se você quer concorrer, por exemplo, para servente escolar, nível fundamental incompleto. E são três vagas totais com remuneração de R$ 1.320. Agora, chama a atenção desse cargo. Olha só. Motorista, você precisa de nível fundamental completo. E são oito vagas totais com remuneração de R$ 1.904. Estes cargos que eu apresentei agora para você, nível fundamental incompleto e nível fundamental completo. Aqui tem a relação do concurso. Observa agora os cargos em nível médio e nível técnico. Olha só. Se você quer concorrer, por exemplo, para auxiliar em administração, você precisa de nível médio completo, uma vaga total, remuneração de R$ 2.577. Aqui você tem a relação total dos cargos em nível médio. Agora, nível médio com habilitação técnica. Olha só. Auxiliar de contabilidade, eletricista de instalações, técnico em enfermagem. Técnico em enfermagem, por exemplo, você tem três vagas. Agora, os cargos em nível superior. Assistente social, assistente social escolar, enfermeiro, farmacêutico, médico. Ou seja, aqui você tem a relação completa. Tem vaga para professor, professor? Tem também. Olha só. Professor PIB. Professor P2. Professor P2 do sexto ao nono ano. Professor de matemática, psicólogo. Ou seja, você tem oportunidades aqui também para cargos em nível superior. Chama a sua atenção aqui, por exemplo, farmacêutico, remuneração de R$ 5.223. Ou seja, a oportunidade está batendo a sua porta, meu aluno. Estes são os cargos apresentados no concurso da Prefeitura de Coronel Pacheco. Te convido agora também, antes de entrar no programa e nas questões, a entrar no meu site. www.paulofrancaconcursos.com.br Lá você vai encontrar o meu curso completinho de informática para esse concurso. Com teoria, questões da banca IBGP e simulados. Vai encontrar também o curso da feríssima professora Zezé Barino, de português, em questões comentadas para a banca IBGP. E se você preferir, a dobradinha com desconto matador de português mais informática. Para tudo! Agora que você entendeu as informações fundamentais do concurso, eu vou bater com você o programa de informática, vou te mostrar o que você precisa estudar e, na sequência, já resolvemos questões da banca IBGP. E se você está gostando desse vídeo, não esquece, dá o joinha, faça a inscrição no nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim, sempre que a equipe do Tio Paulo postar um conteúdo novinho, você recebe aí uma notificação fresquinha, igual pãozinho de queijo saindo do forno. Vamos então agora bater o programa e, na sequência, vamos para as questões. Nem respira, vem comigo! O programa de informática que você tem que estudar é dividido em nove itens. Sistemas de backup. Ah, professor, backup eu sei o que é. Backup é copy. Negativo. Backup é copy, sim. Mas o que você tem que estudar é necessariamente tipos de backup completo, incremental, diferencial. Ou seja, muitas informações dentro desse tópico backup. Olha o item número dois. Sistemas operacionais. Qual versão do Windows cai na prova? Você vai ter que estudar o Windows e, em particular, a versão 10. Não serve o Windows 7, não serve o Windows 8, não serve o Windows 11. Tem que estudar especificamente para a prova a versão correta. Professor, o seu curso tem todos esses tópicos? Todos esses tópicos com teoria, questões da banca e IBGP e simulados. Vamos lá? Confere o item número três. Microsoft Word. Word, atenção, 2016 e superior. Significa que a gente vai ter que estudar aqui o 2016, 2019, barra 365. Se liga muito na IBGP com a história do Word, com atalhos de teclado e posicionamento de recursos. Olha o terror do concurso aqui agora, ó. Planilha eletrônica Microsoft Excel 2016 e superior. Aqui a gente vai ter que estudar muito a parte de fórmulas, que é muito solicitado pela banca. PowerPoint, mesma coisa, ó, 2016 e superior. Criação, edição, formatação. PowerPoint para a prova parece muito com o Word. Tem que estudar os atalhos e o posicionamento das guias e os recursos que ele apresenta. Agora, atenção. Criação, conhecimentos de internet e redes. Essa parte é muito associada. Não se iluda com essa história de noções básicas, porque isso aqui é pegadinha da IBGP. Ela pede protocolos de rede, formas de conexão, princípios fundamentais. Olha os navegadores que você tem que estudar para a prova. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox e Edge. Microsoft Edge surgiu com Windows 10. Então, meu aluno, se liga, toma cuidado com o programa. Se liga agora na sequência. Oitavo item. Hardware e software. Aqui você tem que estudar principalmente a parte de periféricos e componentes do computador. Item número 9. Queridinho da IBGP. Segurança da informação. Não se iluda com noções básicas. Vamos ter que estudar procedimentos de ataque e procedimentos de defesa. É um dos pontos mais solicitados nas provas da IBGP. Portanto, coloca uma estrelinha, uma florzinha, um coração, um pão de queijo e chama atenção para esse item número 9. Agora que você já entendeu o programa, vamos para as questões. Confere comigo a primeira questão que eu proponho para você. Caio no concurso da Prefeitura de Santa Luzia, banca IBGP. Vamos lá? O Microsoft Excel, ao digitar a barra de fórmulas, esta fórmula e apertar a tecla Enter. Qual será o resultado? Então, a questão de pergunta. Você está no Excel, vai para a barra de fórmulas, digita isso aqui e aperta Enter. Quanto que dá? 204? 184? Hashtag valor 36? Meu aluno, se liga. Isso aqui não é só Excel, não. É prioridade matemática. Observa que você tem uma divisão, uma adição, uma multiplicação e uma subtração. A prioridade deste caso é da multiplicação e da divisão. Quem está vindo primeiro? A divisão? Então a gente resolve primeiro a divisão. Olha só, 12 dividido por 3 é igual a 4. Aí eu já vou fazer a soma aqui? Não, agora eu tenho que executar primeiro esta multiplicação. Prioridade matemática. 100 vezes 2 dá 200, menos 20. Percebeu? Primeiro eu fiz a divisão, depois eu fiz a multiplicação, agora eu vou fazer a adição e a subtração. Entre a divisão e a multiplicação, você faz a que vier primeiro. Beleza? Então olha só, 4 mais 200, 4 mais 200 é igual a 204. 204 menos 20, 204 menos 20 é igual a 184. Crava pro tio Paulo IBGP, Prefeitura de Santa Luzia, questão número 1. Resposta correta é a letra B de bola A. Para tudo. Futuro funcionário da Prefeitura de Coronel Pachigo. Eu quero que você coloque nos comentários desse vídeo pra mim o que você achou dessa questão. Ela é fácil ou ela é difícil? Isso é importante pra eu saber os próximos conteúdos que eu vou trazer pra você. Quer mais questões? Nem respira. Vem comigo. IBGP Sejusp, questão número 2. Um auxiliar educacional, utilizando o computador com Windows 10, pretende salvar um arquivo em sua área de trabalho, com o nome de Sejusp. Assinale a alternativa que apresenta o nome de um arquivo que não será válido. Eu vou apresentar pra você agora uma listinha matadora, que você não vai poder usar em nomes de arquivos e pastas. Vamos lá? Então olha só. Barra, contra barra, barra em pé, sinal de maior, sinal de menor, dois pontos, aspas duplas, ponto de interrogação. Não vai poder usar. E o asterisco? Observa que você tem aqui uma listinha de nove sinais, e esses sinais não podem ser usados. Barra, contra barra, barra em pé, sinal de maior, sinal de menor, dois pontos, aspas duplas, ponto de interrogação e asterisco. Esses não pode. É proibido. Então tá te perguntando qual dos nomes abaixo não será válido. Pode usar Sejusp aqui com colchete? Tudo bem, não tá dentro dessa listinha matadora, tá valendo. Esse nome da letra A tá certo, tá te pedindo o que não será válido. Olha o da letra D. O da letra D tem necessariamente parênteses, tudo bem. Aqui tem o underline, tudo bem, sem problema nenhum. Agora olha o da letra B, que é um carácter proibido na listinha que eu apresentei pra você. Então se liga, meu aluno, crava pra mim. Resposta correta da questão número dois, é a letra B de bola A. Vamos que vamos. Próxima questão agora. IBGP, Prefeitura de Dores do Indaiá. Tereza, utilizando um computador com sistema operacional Windows 10, versão em português, assinale a alternativa que apresenta o que ocorrerá quando Tereza clicar com o mouse num arquivo tipo PDF, que está em sua área de trabalho. Se ele está em sua área de trabalho, está lá no HD do computador. E segurar as teclas Shift e Delete. Meu aluno, dica pra você. Se você tem um arquivo que está no HD, lá na área de trabalho, e você aperta só a tecla Delete, vai aparecer uma mensagem assim pra você. Deseja excluir o arquivo e enviá-lo pra lixeira? Sim ou não. Afinal de contas, está na área de trabalho, está no HD. Agora, se você apertar Shift e Delete, sabe qual é a mensagem? Deseja excluir o arquivo definitivamente, ou seja, ele não vai pra lixeira. Vamos analisar. Letra A. Será excluído movendo este arquivo pra lixeira. Iria mover se você apertasse o Delete com o arquivo no HD. Mas Shift e Delete não vai pra lixeira. Letra B. Será excluído definitivamente do computador. Pode cravar. Essa é a alternativa correta. No HD, se fosse só o Delete, iria pra lixeira. Com Shift e Delete, não vai pra lixeira. E ele é excluído definitivamente. Vamos ver as outras. Será movido pra pasta Meus Documentos. Me ajuda aí, né, IBGP. Será movido pra pasta Downloads. Tá aí a IBGP te enrolando na maior cara de pau. Pode cravar pra mim questão número 3. Resposta correta é a letra B de bola A. Vamos que vamos. Próxima questão agora, a questão de rede, questão de internet. O principal protocolo de transferência de mensagens por e-mail é FPT, HTTP, IP, SMTP. Isso aqui é do bloco de rede e internet, tá? Dica matadora pra você. Quando você vai mandar um e-mail pra alguém, protocolo chave pra isso é o protocolo SMTP. Quando você tá recebendo mensagens, você tem algumas alternativas. Como o protocolo POP, como o protocolo POP3 e também o protocolo IMAP. Professor, no seu curso, a gente estuda todos esses protocolos? Todos eles. E necessariamente ainda vamos fazer questões. Se liga, meu aluno. Aqui nessa questão, o protocolo de transferência por e-mail é o protocolo SMTP. IBGP, a questão número 4. Resposta correta é a letra D de dado. Gostou das minhas dicas? Quer ser meu aluno pro concurso da Prefeitura de Coronel Pacheco? Acesse o meu site. www.paulofrancaconcursos.com.br Lá você vai encontrar os nossos produtos pra esse concurso. Nos siga nas redes sociais e se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o WhatsApp da aprovação. DDD 32 9907-1973 Então, meu aluno, a hora é essa, o momento é já. Edital publicado, inscrições definidas, provas marcadas. É hora de você pular na frente e conquistar uma das 65 vagas do concurso da Prefeitura de Coronel Pacheco. Um abraço, fiquem com Deus e até a sua aprovação.